Meu nome é Catarina, sou residente em Northampton, Chai, e gostaria de partilhar alguma informação convosco acerca da vacina contra o coronavírus. Sei que são termos complicados e partilhamos em primeira mão as vossas preocupações sobre se devemos tomar ou não a vacina e o que isso significa para a nossa saúde. A vacina contra o coronavírus foi aprovada para uso no Reino Unido e oferece rigorosos estándares de qualidade e eficiência. O momento está a ser distribuído no Reino Unido por fases, sendo que as pessoas que mais precisam são vacinadas primeiro. A vacina contra o coronavírus é segura e eficaz, permite-nos a nós e aos nossos familiares e amigos a melhor proteção contra o vírus. É importante salvaguardar que o Serviço Nacional de Saúde, a NHS, irá contactar diretamente quando for a tua vez tomar a vacina, que não é preciso contactar a NHS para tomar-se. A vacina é gratuita e sempre será, e não és obrigada a dar nenhuma informação bancária ou confidencial para confirmar a tua identidade. Se queres saber mais sobre a vacina contra o Covid e o que está a acontecer na tua localidade, incluindo quem está a ser vacinado, como é que a vacina está a ser oferecida e outras questões, podes visitar o endereço www.northamtanshire.gov.com.br. Quando for a minha vez tomar a vacina, eu definitivamente irei tomá-la. A vacina é segura e efetiva e um grande avanço na luta contra o Covid. É importante para te manter saudável a ti e aos teus, assim como a tua comunidade. Se tens mais perguntas ou gostarias de saber mais informações, visita o endereço www.northamtanshire.gov.com.br. CovidVaccine www.northamtanshire.gov.br